Navegando sonhos, a história em fredo E o vento ressoa, alçando ao ar E o céu de quem voa é carinho, é aberto Destino, comida, a imbaca Muito mais do que se possa imaginar Quem eu sou Falar desse tema além, que é um tema bastante difícil, amplo E que a gente pode incluir tanta coisa dentro desse balaio aqui Talvez uma forma que eu encontrei para começar a falar disso Para conversar sobre isso É trazer um contraponto à questão do além Que é talvez uma luta nossa Uma luta minha e talvez uma luta nossa Se a gente olhar para cada um de nós Se olhar para o nosso cotidiano e tudo Uma coisa também que eu queria O que eu vou falar aqui O que eu vou conversar aqui São coisas que talvez vocês estejam aí Ao alcance de todo mundo E vivido por todo mundo Nas mais diferentes esferas, nas mais diferentes formas Não tem uma especialidade nisso Certo? Cada um é especial dentro do que é Dentro do que faz, dentro do que pode E por aí vai Certo? Eu sou o cara que estou falando aqui com vocês Guiando a conversa Mais nada Então, talvez um grande desafio é esse Bom, mais do que ir além É como não ficar aquém Como não ficar aquém do que somos Aquém do que podemos Aquém do que a gente pode desenvolver Eu acho que esse talvez seja a grande luta A grande luta Não ser menos E não ser menos Procurar não ser menos Procurar não ser restrito Restringido Dentro do seu campo Dentro das suas liberdades Dentro das suas possibilidades E tal Talvez essa seja uma forma De ir além Então isso é um É uma provocação que eu faço Não Antes de querer ir além Eu procuro não ficar aquém Então esse é um primeiro ponto E isso guiou um pouco a conversa aqui Como que a gente pode não ficar aquém E claro, brincando um pouco com as palavras O além, o aquém e o alguém Ou seja, quer ser alguém Quer ser um indivíduo Quer ser uma pessoa Quer estar nesse mundo Quer se relacionar com o outro Quer conviver com o outro E se desenvolver com o outro também Então é isso Tem uma questão aí Que é também um desafio de identidade Essa história da gente avançar Da gente não retroceder Da gente não ficar aquém Tem aí um desafio Que é um desafio de identidade Da gente se construir Daqueles tijolos Estava falando com uma amiga ontem Dos tijolos que vão nos constituindo Constituindo aqueles que são de tijolo Tem outras pessoas que se constituem De outras matérias também Então aquilo que vai nos construindo Vai nos fazendo E aí Uma coisa que eu pensei também Já que estamos no Instituto Ayrton Senna É falar um pouco de trajetórias Falar um pouco Acho que eu vou conversar um pouco Sobre a minha trajetória com vocês Por isso que aqui no crachá eu coloquei Quem sou eu Acho que vocês vão conhecer Hoje Um pouco Talvez alguma Alguma dimensão Algumas dimensões Mas Eu acho que falar um pouco também De como que essa trajetória Ela se mescla com uma trajetória Que é a trajetória do próprio Instituto E daquilo que o Instituto faz Eu estou há 13 anos 14 anos Trabalhando no Instituto Ayrton Senna E Às vezes as pessoas me perguntam Puxa Por que você está Há tanto tempo Como você está há tanto tempo E por aí vai Eu estava aqui O Vinicius está aqui brincando A gente brinca Eu estava aqui desde quando Isso tudo era mato Então é muito tempo Carpindo Essa história toda E eu acho que tem uma questão Que é É Tem muito a ver com O que eu sou O Instituto Ayrton Senna Então foi um encontro Estar no Instituto Ayrton Senna E vir para cá Foi também Encontrar Algo Que era Fundamental E importante Para a minha trajetória Então a gente fala muito Da questão do desenvolvimento Do projeto de vida Quando a gente trabalha Com os alunos Nos projetos que nós temos Nos programas que nós temos E Uma vez me perguntaram se Perguntaram se fazia parte Do meu projeto de vida Assim Fazer uma outra coisa Eu falei Bom, meu projeto de vida Está acontecendo Meu projeto de vida Está sendo Eu estou aqui dentro Construindo Meu projeto de vida E na verdade Também vivendo Meu projeto de vida Então essas coisas se mesclam Então eu vou trabalhar aqui Vou falar do ponto de vista Do Instituto Vou falar do Instituto Mas Não esperem uma fala Muito institucional Eu falo muito institucionalmente Sobre o Instituto Ayrton Senna Eu falo muito Em todo lugar que eu vou Nas parcerias Com a Secretaria de Educação Os convidados que vêm As entrevistas que a gente dá Quando a gente fala Com escola E com todo mundo E tal As formações E por aí vai Talvez eu vá falar aqui De um ponto de vista Um pouco mais pessoal De um ponto de vista Um pouco mais Poético talvez De um ponto de vista Um pouco mais Valórico Vivencial Tá Para a gente mesclar Uma coisa com a outra E tem Uma coisa Que está absolutamente Relacionada Aquilo que eu falei antes Que é Você ir além Não ficar aquém Ser alguém Que é A questão De desenvolver O potencial Desenvolvimento Do potencial humano E Basicamente Se eu fosse falar O que é Que o Instituto Ayrton Senna Faz Produzindo conhecimento Formando professores Implementando projetos Em escola É desenvolver O potencial De pessoas Sejam elas Alunos Professores Gestores Profissionais De secretaria de educação Sejam os próprios Funcionários E colaboradores Que estão aqui Tá Então é Desenvolver potencial Certo E ao longo desse tempo todo A coisa que mais mobilizou Esse tempo todo Foi ver Um monte de potencial Sendo desenvolvido Nessas pessoas todas E isso É uma coisa Que ela é muito Que é muito valórica Você vê Várias pessoas Indo Além Do que poderiam Várias pessoas Não se restringindo Aquilo que elas são Aquilo que elas Acham Que deveriam ser Não sendo Menores Por conta das oportunidades Que não são criadas Mas criando caminhos Para se desenvolver Então fazer parte disso Apoiar isso De alguma forma E neste caminho Se desenvolver também Enxergar o meu potencial Sendo desenvolvido Isso é uma aventura Bastante interessante Uma aventura bastante importante Tem uma coisa que a gente Precisa pensar Que é o seguinte Quando a gente fala Essa coisa Desenvolvimento de potencial Quando a gente fala Dessa coisa Das pessoas irem além Das pessoas Não Não se restringirem E por aí vai E tal A gente Corre o risco De não De entrar num lugar Assim Que é Ou num lugar Que é Que é muito natural Que é uma coisa assim Que Ou as pessoas Elas se determinam E se desenvolvem Por si sós E Porque elas já tem Essa vontade inata E já tem esse motor Dentro delas E por aí vai Né? Ou então A gente coloca isso num campo Muito assim Muito específico Né? Que isso é Coisas de algumas pessoas Algumas pessoas Têm esse dom Algumas pessoas Têm essas possibilidades Esse... Né? Esse carisma E por aí vai Coloca num campo de muita especialidade De muita... De muita... É... É... Um campo que não é comum, né? E eu tenho muita preocupação com isso Tenho muita preocupação com isso Porque na verdade assim O que a gente Trabalha E o que eu acredito É que todas as pessoas Têm o direito E têm o dever De desenvolver seu potencial E para Esse potencial Ser desenvolvido Não... Não é... Não basta somente querer Não basta somente Você nascer com isso Não basta somente você Achar que num momento Você começa Você acorda E puxa Hoje eu vou desenvolver Meu potencial Das mais diferentes formas E por aí vai Né? Isso não existe, né? É importante que isso seja Uma experiência mais larga Mais abrangente Que sejam criadas Algumas coisas que a gente chama de Oportunidades Então oportunidades precisam ser Criadas Oportunidades precisam existir Né? Oportunidades existindo Sendo criadas e existindo Elas nos permitem Construir E fazer Determinadas escolhas E quanto melhor Nós fazemos as nossas escolhas Mais A gente Desenvolve Autonomia E tem uma questão Quando a gente fala De educação aqui A gente está falando De educação Para autonomia Está falando de educação Para liberdade A gente está falando De educação Para as pessoas Se desenvolverem Então quanto mais Autonomia Maiores serão as construções De oportunidades também Tanto para si mesmo Quanto para os outros E maiores as oportunidades As possibilidades de escolha Quanto mais Possibilidades de escolha Maiores são as oportunidades E maior a possibilidade de construção De autonomia Isso daqui Se conjuga O tempo inteiro E é importante olhar para isso Se a gente for olhar a trajetória de cada um de nós No estágio em que a gente está Com a idade que a gente está Não importa Se a gente tem Se a gente tem 20 30 40 60 70 anos Se a gente for olhar Para a nossa trajetória A nossa trajetória Ela está muito Focada nisso daqui O quanto a gente está se desenvolvendo De maneira autônoma O quanto a gente está se desenvolvendo Para a liberdade Para sermos mais E das escolhas que estamos fazendo E das oportunidades que estão sendo criadas Por outros E as oportunidades que a gente está criando Para o outro também Então olhar para isso É uma coisa que ela é fundamental Quando eu cheguei aqui Quando tudo era mapa Isso aqui foi uma das primeiras coisas Com as quais eu me identifiquei Bom Isso tem ressonância comigo Isso faz parte da minha trajetória Eu cheguei aqui com 25 anos Então isso faz parte da minha Era amato mesmo Eu tinha 25 anos E aí assim Pô Eu olhava para isso e falava assim Não, isso aqui tem Isso aqui tem a ver comigo E se tem a ver comigo Tem a ver com qualquer pessoa Porque assim Eu não tenho nada de especial E se tem a ver com qualquer pessoa Dá para a gente fazer isso aqui Com um monte de gente Então essa foi a ligação Certo? Quando eu cheguei aqui Eu fazia isso Tentava fazer isso Procurava fazer isso Trabalhava nessa direção Com menos pessoas Eu era professor de história Eu era professor de... Eu fui arte-educador também Então eu trabalhava com... Trabalhava com os meus alunos Trabalhava com grupos menores e tal E... E já era... Já era legal para caramba Já era trabalho para caramba Já era gente para caramba E tudo Mas... Aí aqui a oportunidade foi Foi assim Poxa, dá para a gente criar isso Para mais coisas Para mais gente Dá para expandir esse negócio Né? Isso também fez uma chave para mim Porque assim Quando me chamaram para cá Falei assim Poxa, pega um pouquinho Então... Dá para fazer isso com mais... Com... Com um montão de gente É... Não... Isso é... Isso é legal E aí todo esse negócio aqui Desenvolvimento de potencial Ser alguém Oportunidades Escolhas Autonomia e tal E a relação Com o ir além E não ficar aquém E tal Acho que tem uma frase Que ela é talvez Bastante poderosa É... Isso quem nos falou Foi o professor Antônio Carlos Gomes da Costa Que foi o nosso consultor lá atrás É... É... É uma pessoa que... Infelizmente não todos aqui do instituto Tiveram a honra de conhecer E eu tive a honra de conhecer E de aprender muito com ele Maria Lívia também Né? É... É... E que... Ele falava uma coisa Que é... Eu nem sei se era ele que falava assim Ele falava isso Mas acho que pode... Isso aí deve estar na literatura De um modo geral E por aí Mas assim A questão do desenvolvimento humano É... É... Tem a ver com uma questão assim Da pessoa Ser mais O que ela é Então Aqui pra nós É... Ser mais aquilo que somos Ser mais aquilo que somos Isso tem a ver com aquilo que eu tava dizendo Que é Não ficar A quem Né? Então Na hora que falaram Puxa ir além e tal Falei assim Meu, o que que eu vou falar e tal Aí eu pensei nessa frase Essa frase Do... Ser mais aquilo que somos Ela é... Ela é interessante E por quê? Ser mais que aquilo que somos Também tem a ver com que Não estamos falando de ninguém abandonar a sua própria identidade Ninguém abandonar o que é Ninguém Deixar de ser o que é Pra ser outra coisa Pra viver Uma vida de faz de conta e tudo Ninguém tá dizendo Você não é É... Bom... Nisso Né? A gente só tá dizendo que Todos tem o direito E o dever De poder ser Mais aquilo Que é De avançar Ainda mais Sendo aquilo que é Eu não vou ficar explicando essa frase Cada um vai entender essa frase da forma também Como... Como... Como espera Como... Como acha Mas... Caminha por aí Tá? Assim... É trabalhar Para sermos mais Aquilo que somos Aqui No nosso caso No caso do instituto No meu caso Na educação Na arte E Na vida Propriamente dita Né? A gente Falava da questão Do jovem Tudo se desenvolver Na escola Se desenvolver em si mesmo Se desenvolver na escola E se desenvolver na vida social mais ampla Né? Se desenvolver para a vida Né? Então é uma educação que ela é voltada para transformar A sua própria vida Mas não só Para transformar a vida dos outros também Porque... Aí tem uma outra coisa, né? Desenvolvimento humano Individualista Também Não me interessa muito Tá? E para nós que trabalhamos aqui Não nos interessa também muito É bom É legal Pessoa cresceu Se desenvolveu Ótimo Bacana Muito bom Parabéns Merecido Perfeito Maravilhoso Mas... E além disso? E os outros? E quem está ao redor? E... E... E a sua casa? E a sua comunidade? E a sua... A sua... Cidade? E por aí vai, né? E o seu país? E o seu mundo? E aí? E quem mais? Quem mais que você carrega nesse negócio todo? Né? E é legal carregar Tem uma coisa que também a gente trabalha Que... Que é isso, assim Que a questão do conhecimento E a questão do desenvolvimento humano Ele é potencializado cada vez mais Que você carrega mais gente com você Né? Assim... Exercitar isso é um negócio bom É... O próprio evento As próprias possibilidades que a gente tem de troca As próprias possibilidades que estão ao nosso alcance De fazer e tal Já são boas Já são importantes Já são necessárias pra isso Tá? Outra coisa Também não precisa Fazer Coisas Muito incríveis, assim Quando dá pra fazer a gente faz Mas não precisa, assim Mover Os mares todos, né? Do Augusto Pra se fazer isso, né? Dá pra fazer de um jeito mais Prosaico É... Tá? Então falei um pouco do Instituto Hortão Senna Então como é que o Instituto Hortão Senna vai trabalhar isso? Eu falei que não ia fazer uma fala institucional Vou fazer, mas vou fazer uma fala institucional Um pouco mais rápida Mesmo porque a Cris já falou uma série de coisas Já falou tudo E os próprios atores que fazem parte dessa história Já falaram acho que por si, tá? Mas... A gente trabalha com educação integral Então falando de educação integral De educação plena De desenvolvimento pleno das pessoas É um negócio poderoso Porque a gente não se contenta em ensinar Uma competência ou outra Uma coisa ou outra Um procedimento ou outro A gente prepara pessoas E redes de ensino Profissionais da educação E... Gente pra caramba pelo Brasil inteiro Pra fazer uma educação que seja plena Que trabalhe com o desenvolvimento de todas as pessoas Eu só tenho 10 minutos É um absurdo Pra isso desenvolver competências socioemocionais A questão do protagonismo Do desenvolvimento dos jovens Entender a juventude como solução E não como problema Trabalhar com os professores A questão da presença pedagógica Do desenvolvimento e do olhar pedagógico E da abertura A reciprocidade E o compromisso com os alunos Então a gente convida os professores A irem além daquilo que eles fazem Só que o ir além Pra esse professor Passa por um caminho Que é um caminho de troca De presença De uma coisa que está muito Ao alcance do professor também Que é se fazer presente na vida do outro E apoiar no desenvolvimento do outro É bonito assim É simples assim E é potente assim Vocês não tem ideia De como esse negócio é forte E é claro Formar a gente nesse meio tempo Acompanhar esse trabalho todo E trabalhar com a colaboração Trabalhar com uma série de coisas Na arte Aí aqui eu entro um pouco nessa história Assim Eu queria que vocês tivessem Um pouco essa visão De como que essas coisas Vão se confluindo Eu sou um cara Que assim Eu sou sociólogo Eu fiz uma linha do tempo Mas não vai dar tempo de passar Então Eu sou Primeiro assim São aquelas coisas muito comuns Não tem nada de especial nisso Mas assim Eu sou de uma família de 12 irmãos Eu sou o último De uma família de 12 irmãos Meus pais Migrantes Meu pai era sapateiro Minha mãe era dona de casa Se alfabetizaram muito tardiamente Vieram da Bahia Migrantes e tudo Então assim É um aspecto da vida Acho que muita gente conhece Muito comum em relação a muitos de vocês Ou muitas pessoas que vocês conheçam Então E E sempre com uma questão De uma É Claro Uma família de 12 irmãos E nessas condições E tal Num país É Nos anos 70 Nos anos 80 Um país em crise E tudo É um cenário de bastante dificuldade Não é um cenário de Miserabilidade Às vezes Eu tento Às vezes Esclareço um pouco isso para as pessoas Porque às vezes Elas não entendem muito Mas esclareço um pouco Assim Calma que não eram 12 Moleques Lutando pelo mesmo prato de comida Não era isso Tirem isso da ideia da cabeça de vocês Mas é um cenário Que ele é um cenário que exige Nesse cenário que exige Tem uma questão Que a questão da educação Sempre foi uma questão bastante forte Então assim A questão da ascendência Por meio da educação A educação como um caminho De possibilidades De crescimento Sempre foi muito presente Entre os irmãos Alguns Trilharam o caminho da educação E se desenvolveram E avançaram E tal Eu fui um deles E outros E outros não E outros também Dentro de um cenário Muito conhecido de país Que deixaram a educação No meio do caminho Foram trabalhar E foram viver outras coisas da vida E por aí vai Tem um cenário Então Tem isso Dentro da minha família Tem uma discussão Não uma discussão Mas tem uma vivência de arte Assim muito grande Desde as histórias Que os meus pais contavam Até os desenhos Que os meus irmãos faziam Música Poesia Contar histórias Então tem sempre Uma presença muito grande Da arte Na família De algum jeito De alguma forma Todos eles são Apreciadores de arte De alguma forma E por aí vai Quase ninguém é capaz De falar os movimentos Vanguardistas E por aí vai E nem nada disso Mas São genuinamente apreciadores Do que é bonito Assim Do que é belo E eu fui pegando esse negócio Aí pelo meio do caminho E fui também Rapiscando Desenhando Fazendo as minhas coisas Com o tempo E chegou uma hora E tudo que Essas coisas Elas começam a Fazer parte mesmo De você E eu fui para a área das ciências sociais Indo para a área das ciências sociais Eu entrei na educação Como uma causa Como uma questão Eu vim de escola pública Eu no ano No ano que eu prestei Vestibular em 94 Que inclusive foi O ano em que Nasceu o Instituto Ayrton Senna Eu era De uma turma Assim Era uma escola Que você tinha 160 alunos Em condição de prestar O vestibular Era de um curso noturno Numa escola em Ribeirão Preto Tinha 160 alunos ali De todas as séries De terceiro ano Dessas turmas Somente quatro alunos Prestam o vestibular Para a escola pública Só um passa O único que passa sou eu Ah, motivo de orgulho Mais ou menos Um motivo de orgulho Claro que é um orgulho Mas, ao mesmo tempo É uma A configuração De uma tragédia E a tragédia Qual é? Não é Só uma pessoa Passar no vestibular A tragédia maior É só quatro Acharem que Podem prestar aquilo Isso era O pior Sim Então constatar isso Isso me fez Ir para as ciências sociais Já tinha Tinha todas as questões sociais E tal Todas as questões As perguntas Os questionamentos Todos os que eu fazia E esse foi mais um Poderoso Potente E aí ali Eu escolho a educação Como causa Então, eu sabia que Desde os 20 anos Desde os 20 e poucos anos Eu ia trabalhar com educação Que eu ia trabalhar No Instituto Ayrton Senna Não Mas que eu ia trabalhar Com educação Sim É E E E dentro da universidade Também foi uma coisa Muito importante Tudo que É isso O que eu vou fazer com a arte Onde que eu vou enfiar esse negócio todo Como é que eu vou trabalhar com isso Né E E aí eu fui começando E hoje em dia Eu acho que Um dos caminhos Que eu encontrei para ir além Foi Eu sou um cara que não tem tempo para nada Sim Eu tenho filho Eu faço mestrado Eu trabalho aqui Cara Não sei quantas horas por dia E É muito trabalho É muita coisa para fazer Quem trabalha comigo sabe Né É E não tem tempo para nada Não existe tempo para nada Então assim Como é Conciliar a arte Dentro desse negócio todo Aí o jeito que eu encontrei foi Enxergar a arte em tudo quanto é canto Assim Enxergar essa coisa em tudo quanto é canto Pegar Ficar Capitar aquilo que existe de arte Aquilo que me encanta Aquilo que me mobiliza Aquilo que me envolve E tal De uma forma ou de outra Para que? Para eu não ficar restrito a uma situação apenas Porque assim Eu sou o Elton gerente de educação do Instituto Ayrton Senna e tal Da área de educação Mas Não só Isso é grande Isso é bom Isso é potente e tal Sim Mas Não para aí E teve um momento na minha trajetória Tal Que isso foi determinante Né Porque foi um momento em que esses dois irmãos Assim Essa família muito grande Virou uma família Bem menor Né Eu perdi alguns irmãos pelo meio do caminho É Vivi A gente estava passando por várias mudanças aqui também Foi um momento em que eu parei de desenhar Eu quase parei de desenhar Eu quase parei de desenhar E eu via que isso foi me afastando desse lugar Foi me tornando uma pessoa cada vez menor e aquém do que eu era Pensei Eu preciso sair disso, né Eu preciso vencer esse luto e preciso sair desse lugar E o caminho escolhido foi trazer mais arte para o cotidiano Da forma que fosse Lá em Araraquara em 1997 Já há muito tempo É Eu tive a honra e o prazer de conhecer uns caras Que viraram amigos para a vida inteira Né E são grandes amigos para a vida inteira E Ali a gente teve um lema Que a gente levou para a vida inteira também Que é o seguinte As oportunidades elas não existem Elas não estão dadas Elas precisam ser criadas E a gente vai fazer isso acontecer A gente não tinha tinta A gente não tinha tela A gente não tinha A gente tinha tempo para caramba Mas a gente não tinha todo o resto Né Então Mas a gente quer criar A gente quer fazer arte A gente quer produzir A gente quer se desenvolver E aí Foi um dos momentos que eu mais criei na minha vida Foi um dos momentos que eu mais estudei na minha vida Né E foi um dos momentos onde eu convivi Com amizades assim Mais potentes também na minha vida Né Tempos depois Quando eu tive essa queda Há pouco tempo 2010 2011 e tal Eu recuperei tudo isso Para Para o cotidiano de novo E aí A questão de criar Sem quase Sem quase ter tempo Sem quase ter condição Sem quase ter espaço Então assim Na minha casa não tem ateliê Não tem espaço para ser criado Não tem Eu não tenho Um monte de tinta Um monte de cavalete Um monte de coisa não Aí com a chegada do Augusto Menos ainda Tem menos espaço ainda Tem menos tempo ainda Só que aí É preciso Ir além disso Né E aí tinha um compromisso meu E se a gente não está aberto ao acaso A gente Deixa de vivenciar determinadas coisas A paixão Então a paixão pela arte A paixão pelo que eu faço E tudo É guia É motor Para avançar E para passar Não está desprovido de conflito O tempo inteiro Olhar para o ser humano É Em todas as situações Em todas as instâncias Ter um olhar para o ser humano Lidar com incerteza O tempo inteiro O trânsito Aqui o trânsito O trânsito Da pessoa O trânsito do indivíduo Que a gente está sempre Em trânsito Sempre em movimento Então isso eu trago Para a arte E trago para o trabalho aqui Porque a gente está em constante trânsito Em constante movimentação Olhar para a cidade Para a palavra Para o que falta É Ter um foco na liberdade É Trazer muito a memória Então trazer muito as pessoas Trazer muito aquilo que nós construímos Em termos de processo histórico Para poder avançar Né Lidar com a pouca condição Lidar com rapidez O tempo inteiro Zero minutos O tempo inteiro É Com a incompletude Né Com a não linearidade E aí Tem uma coisa ali Que eu coloquei ali atrás Que é essa coisa de lidar Fazer o máximo Com o mínimo que se tem Tá E aí Isso remonta A outras referências minhas Que é o movimento punk Por exemplo Que é assim Fazer O máximo Com o mínimo que se tem Mas fazer o máximo Né Assim Você tem pouco tempo Que dá para fazer dentro desse pouco tempo Você tem pouco material Que dá para fazer de grande Com esse material Né E aí Tá Aí tem umas coisas Rápidas Rápidas Isso daqui ficou muito tosco Ficou muito ruim a reprodução Tá Mas esse desenho É uma história em quadrinho Feita em 97 Baseada no Arthur Bispo do Rosário Alguns Acho que vocês devem conhecer Foi bastante inspirador Bispo do Rosário também Sem condição nenhuma Sem lugar nenhum Preso Né Dentro de uma colônia É Para tratamento Para tratamento mental E tudo Criar um universo inteiro A partir Do nada A partir do que tinha em mãos Isso Quando eu conheci Há 20 anos atrás Fez uma revolução Na minha cabeça Esse trabalho Eu trago ele aqui Embora a reprodução Esteja bem ruim É O original desse trabalho Ele tá num museu Em Ribeirão Preto E tal Porque passou por um concurso Lá e tudo E tem essa reprodução aí Que tem 20 anos Essa reprodução Mas Aqui Eu sempre trago esse trabalho Porque eu tinha 20 e poucos anos Eu tinha 20 anos Quando eu fiz isso E Grande parte do meu trabalho Até hoje Ele tá aqui Tá Eu acho que esse aqui Foi a melhor obra que eu fiz Ao longo desse tempo todo Né Eu fiz coisas melhores depois Eu fiz coisas bem melhores depois Agora Aqui tem um vetor De Tudo que eu fiz depois Ah Aqui tem um outro tipo de trabalho Utilizando também Um material muito Ordinário Vamos dizer assim Isso aqui é um É um catálogo De uma exposição Que eu desenhei em cima do catálogo Da exposição E fiz um livro de De artista Baseado nas histórias Que a minha mãe contava Sobre o meu pai Né De casa lá no Jabaquara Quando eu morava no Jabaquara E quando o Instituto Ayrton Senna Ficava em Santana Então De sul a norte Quarenta minutos de metrô Eu sentado Ouvindo música E desenhando Num negócio desse tamanho Né Pequeno Com uma caneta Que não espirrava em ninguém E Então assim Material Prosaico Tempo Escaço E Mas tentar fazer disso Uma coisa potente Tentar fazer disso Uma coisa Que tivesse algum significado Aí uma hora A gente conversa Sobre esses negócios Todos Porque Bom E aqui Para finalizar Tem alguns Trabalhos Que foi uma experiência incrível Que eu tive O ano passado Que foi poder colaborar Com um filme Colaborativo Feito com uma série De amigos De pessoas também Que eu convivo E que amo E que gosto E tudo E que resolveram De uma hora para outra Fazer um filme Uma espécie de um documentário Sobre a região norte Da capital E tudo isso Foi feito sem recursos Sem dinheiro Sem tempo De ninguém Foi feito No tempo que sobrava As finais de semana Isso aqui Eu desenhei Em cima de fotos De uma das colaboradoras Que é a Marlene Aqui está o universo Das fotos todas Isso aqui foi uma série De 20 30 desenhos Que eu fiz De novo Por falta de recurso Por falta de tempo Por falta de espaço Isso aqui foi feito Dentro de um aplicativo De... De um aplicativo De... De um aplicativo De... 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 De tablet É... Que assim E é um aplicativo Absolutamente ordinário Ele é pior que o Paintbrush Ele não tem recurso nenhum Não tem nada Né? Então... E eu fiquei sem espaço nenhum Eu tinha só aquele tablet para poder desenhar e para poder trabalhar. Eu falei, vai ser aqui que o negócio vai acontecer inteiro. E eu fazia isso aqui de madrugada. E, às vezes, o Augusto acordava de madrugada e teve desenhos que eu fiz com ele pendurado aqui nesse ombro, querendo mexer, querendo fazer e querendo trabalhar junto. Então, tudo isso para dizer, assim, que eu vou passar um pouquinho das coisas e tal. Então, tem a fotografia por baixo e tem o desenho que vai sendo composto por cima. Então, tudo isso para falar dessa história, falar dessa questão de a gente poder ser mais o que nós somos, poder avançar para além do que somos. E, talvez, a partir daí, criar algumas portas, criar alguns caminhos, criar algumas possibilidades, arrastar algumas pessoas junto. fazer algumas coisas com essas pessoas. E, absolutamente, nesse processo todo, se desenvolver, crescer e crescer com um monte de gente junto. Por isso que, e claro, esse negócio não está totalmente feito, não está totalmente construído. eu termino com a frase que finaliza, talvez, o maior livro que eu já li na vida, que é o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, que acaba o livro com a palavra travessia. Ou seja, ainda tem muita coisa para acontecer e para rolar. Então, tá bom? É isso. Obrigado. 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 Obrigado.